Acabamos de chegar na ilha Cauassi, que possui os maiores cactos da região e eles são cactos chamados milenares, porque a cada ano eles crescem apenas um centímetro e existem cactos aqui de 10, 12 metros de altura. E aqui também ele diz que é famoso ser conhecida como corais que foram empedrificados ou corais em pedra. Para entrar agora se paga 30 pesos bolivianos, separado, para fazer todo o passeio por dentro e inclui o banheiro também. Música Olha só, o primeiro já é gigante. Música 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 Tô com o friozinho já? Por do sol incrível, é muito, muito rápido Coisas de segundos, hein? Chegou, ele parou o carro Sol desceu Por do sol maravilhoso Bom, a gente terminou o nosso passeio hoje no Yuri Foi incrível Nossa Foi assim, maravilhoso O pôr do sol fechou com chave de ouro Agora a gente tá aqui na pracinha novamente Porque a gente ia dormir mais um dia no hotel Porque a gente resolveu ir embora Pegar a estrada já direto Porque ainda são 7 horas da noite Então, como a estrada aqui do Iune Pra Tupiza é muito ruim Pra carros baixos A gente vai subir até Potosi Depois de Potosi, descer até Tupiza Seguir pra La Quiaca Que é a fronteira da Bolívia pra Argentina E atravessar pra Argentina Porque a gente ainda quer passar na quebrada de Iunauaco Que falam que também é bem legal Então é isso A gente vai pegar a estrada agora Partir pra Argentina E durante o caminho Se houver aí alguma novidade Algum perrengue Eu fumo de novo E aí, Tchiquita? Tô dormindo Chegamos na Luana da Bolívia Às 4 horas da manhã E tivemos que esperar até mais ou menos agora Agora são 6 e meia Tá frio? Puta merda Menos 2 Tava dizendo que abri só às 8 e meia Só que já abriu Agora, 6 e meia Já passamos na imigração Pra dar saída do país E poder entrar na Argentina de novo E dizem que a estradinha, né? Do lado do Iunin até aqui É muito bonita Mas como a gente viajou a noite toda A gente não pôde... A gente não pôde ver Tava tudo muito escuro E agora está muito, muito, muito frio E... É isso Vamos atravessar pra Argentina de novo Obrigado, Deus A gente chegou aqui com gasolina Atravessamos a fronteira da Bolívia Com a Argentina E agora estamos procurando uma casa de câmbio Para trocarmos pesos A cidadezinha aqui da fronteira se chama La Quiaca E é bem bonitinha A contraposição da Bolívia é gigantesca Bolívia é um país que dá pra analisar, né? Como um país muito pobre E... Muito sujo E aqui é a primeira cidadezinha da Argentina Tudo bem bonitinho Bem organizadinho Bem vinho Que coisa, né? Olá, galera Chegamos de Maquiaca e estávamos certos que íamos beber um cafecito com leite E comer uma meia luna Está tudo cerrado Não temos dinheiro Porque na casa de câmbio não há Não há aqui E também somos troxas Como se dizem em Brasília E... Tivemos que... Gasolina Com a tarjeta de débito Então, não sei Estamos muito... Tristes Você está triste? Ah, sim Não tem meia luna Podia faltar tudo Menos meia luna Então, canta aí Meia luna Com um pouquinho de dulce de leite Um pouquinho de manteiga Meia luna É o meu desayuno preferido Favorito, favorito Ah, favorito Acabamos de chegar na cidade quebrada de Humahuaca E aqui nós vamos ver uma montanha que tem 14 cores A cidade também é bem visitada Tem museus, outras praças E a gente já foi parado por um guia turístico Que oferece o serviço de ir aqui Mas a gente vai dar uma caminhadinha E fazer as coisas por nós mesmos E aí, amor? Onde que é o câmbio? Segundo informações, os locais É Só no banco Só no banco Banco macro Está a quatro quadras Vamo-nos? Vamo-nos A cidade aqui de Humahuaca Ela é muito católica Eles são bem religiosos E todos os dias, ao meio-dia Aqui na praça, nessa igreja aqui São Francisco Solano, a estátua do santo Sai ali pra abençoar o povo maoqueno E agora eles estão cantando o hino nacional da Argentina Que é uma homenagem à batalha E ali atrás é o museu dos heróis da independência da cidade de Humahuaca Paramos aqui no restaurante Pachamanca E a gente pediu um prato vegetariano Com uma milanesa de quinoa E um risoto de quinoa Que está maravilhoso Vocês pediu o quê? Biche de chouriço Biche de chouriço Com arroz Muito bom Gente, uma dica preciosa pra vocês Levem dólar aonde for que vocês estejam viajando Dólar é universal E uma dica também especial Daqui dos quatro perrengosos em relação a dinheiro Estamos andando com dinheiro O problema é que a gente deixa pra trocar o dinheiro quando chega na cidade Muitas vezes essa cidade não tem casa de câmbio Ou essa cidade só troca dólar Então sempre, antes de mudar de cidade Já vá na casa de câmbio Faça uma troca legal de dinheiro E aí você não vai passar nenhum tipo de aperto E é isso Agora eu vou continuar comendo aqui minha comida Tá maravilhosa Estradinha sinistra Bem-vindos ao Ornocal São 50 pesos? Sim Estamos aqui descendo o caminhozinho Até ali o mirador da montanha Que tem aproximadamente 155 quilômetros E a gente estava contando pra ver se é 14, se não é 13 Quantas cores realmente são Mas é muito impressionante E quando a gente chegou na cidade, viu? A dona do hostel deu pra gente uma pastinha Com as coisas que a gente pode visitar aqui E não tinha uma história, assim, profunda De como foi construído isso aqui Na verdade é uma obra da natureza Existe essa montanha com rochas Nesse formato meio triangular Com 14 cores E se tornou um local turístico, né? E a cidade de Umauaca é muito histórica Por conta da invenência E eles falam muito sobre os heróis, né? Sobre os santos também Que aqui habitaram Que fizeram história E aqui a cidade de Umauaca Em 2003 Ela foi registrada pela Unesco Como patrimônio da humanidade Então realmente é bem legal Muito bonito Conhecer aqui essa cidadezinha Dá um look nessa subidinha Que a gente tem que fazer aqui um pouco Boa, né? Tranquilo Tranquilo Tranquilo, pá E aí amor, preparada? Preparada Colocou a reduzida aí? Primeira? Tá Bora 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 Esse monumento aqui Representa Os heróis Que deram a vida deles Pela independência Aqui de Umauaca Pra finalizar a noite de hoje A gente tá aqui numa Numa ruela Onde elas vendem alguns sanduíches E como a gente não come carne A gente pediu um sanduíche de ovo Pão Ovos Saladinha Maionese E... É muito gostoso Quanto foi? 30 pesos Mais ou menos 6 reais E os outros que você já comeu? Qual? Fala mais Não me recordo Não me recordo A gente já comeu Dois relenas O que é as relenas? Relenas é tipo uma pizza fechada Com queijo, tomate E espinafre E como se hace? Tipo um churrasco É, se faz tipo na brasa Coloca ali a massinha já pronta Fechadinha E de postres Que é sobremesa A gente comeu Dois sorvetes Postre foi antes? É Primeiro a gente comeu o sorvete Porque Não existe ordem Alexandre Agora fala a verdade Nesse blog aí O que a gente está fazendo Aqui na Argentina? Gourmet Estamos aqui nos becos argentinos Comendo os lanches assassinos Acabamos o nosso dia de hoje Aqui em Quebrada de Mauá No mesmo restaurante Que a gente almoçou hoje Que é o Pachamanca E agora estamos indo para o hotel Dormir Que amanhã acordamos cedinho Para partir para Asunción E depois voltar para casa Para a realidade É isso Gostamos muito desse restaurante Comida, é muito gostoso Café de manhã Muito bom Gosto Muito bom É isso Boa noite Tchau 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 Tchau